Presidente, apenas para pedir que registre na voz do Brasil o meu pronunciamento. O senhor vem da rede de abertura, o senhor será deferido. O deputado Adilbês, Senhor Presidente, meus colegas parlamentares, uso a tribuna essa oportunidade para levar ao conhecimento dos nobres pares que este deputado foi homenageado no último dia 11 no município de Pedras Grandes. Recebi o título de cidadão honorário, um prazer enorme, mais de 140 pessoas, muitas lideranças. Quero agradecer ao vereador Isaltino, em nome de todos os vereadores, foi por unanimidade ao prefeito Tonho, ao vice-x, à minha família e todos que estavam lá presentes. Muito obrigado pela homenagem. Este reconhecimento significa gratidão e dizer que eu também fui e sempre serei grato àquele município amigo, município portântico que esteve sido presente, sempre participei do seu desenvolvimento. Muito obrigado, parabéns a todos, em especial à Câmara Municipal de Vereadores, que por unanimidade concedeu este título. Gostaria, Senhor Presidente, de ter a senhora por divulgação. Obrigado. Deverido. Flávio Moraes.